Você me abandonou, eu não vou chorar, eu não vou te ferir, eu não vou te venerar, mas o castigo que eu vou te dar é o desprezo, eu te marco devagar, o desprezo é uma arma perigosa, é melhor que uma seda venenosa, e as vezes um para quem sabe, quantas vezes vai chorar, quantas vezes vai chorir, você me abandonou, você me abandonou, eu não vou chorar, eu não vou te ferir, eu não vou te venerar, o castigo que eu vou te dar é o desprezo, eu te marco devagar, o castigo que eu vou te dar é o desprezo, eu te marco devagar. Amém. 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 Música 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 Música